Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao Salvaiana Paixão. Eu sei que hoje o cenário está um bocadinho diferente e o tema também vai ser um bocadinho diferente. Vocês já poderão ver no título. Quem me segue no Snapchat, para quem ainda não me segue é Salvaiana Paixão, porque o O não coube no final, portanto, todas as redes sociais são Salvaiana Paixão, exceto o Snapchat que é Salvaiana Paixão, só com A no final. Sabe que eu tenho falado muito de animais, nós temos falado muito de animais no Snapchat, então eu decidi hoje gravar um vídeo sobre anotar um cão ou comprar um cão. Por isso, vêm comigo. A primeira coisa que eu quero falar, que é muito importante, muito importante, que nada tem a ver com a adoção ou compra, é a esterilização da vossa cadela. É muito importante, eu vou referir sempre isto em todos os vídeos. Por experiência própria, eu sei que esterilizar uma cadela tem duas coisas muito positivas. A primeira é que vamos prevenir doenças que possam aparecer na nossa cadela, como tumores mamários. E a segunda opção é que cada ninhada, e pensem sempre nisto, cada ninhada que a vossa cadela tiver, imaginemos, temos cinco, uma ninhada com cinco cães. Um cão vai arranjar um bom lar, outro vai morrer atropelado, outro vai ficar acorrentado, outro vai ser abandonado, outro vai ficar horas e horas a fio numa pequena divisão, fechado, tipo num apartamento, praticamente sem companhia. Pensem nisso, por norma as percentagens que são feitas através de estudos, é que numa ninhada apenas um cão vai ter um bom lar. Portanto, pensem nisso e esterilizem a vossa cadela. Andando ao tema principal, existem por norma dois grandes grupos de pessoas, e nós aqui não vamos criticar nem uns, nem outros, vamos expor situações. Existe um grupo de pessoas, que eu entendo perfeitamente, que defendem muito a adoção. É verdade, existem muitos, muitos cães em caniche, muitos cães mal tratados. Era muito importante todos nós adotarmos um cão, é verdade, sim, é verdade, mas independentemente de eu perceber a intenção dessas pessoas, e dou todo o meu apoio a essas pessoas, eu acho que só pecam quando criticam quando se compra um cão. e eu já vou chegar lá. Mas existe uma grande porcentagem de pessoas, que felizmente estão a favor da adoção, e ainda bem, eu própria tenho uma cadela que adotei, que é a Kika. Existe um grande grupo de pessoas, que gostam de comprar cães, porque imaginemos, acham um chau-chau lindíssimo, um cão super bonito, e então querem comprar aquele cão, porque é muito bonito, ou nós, às vezes sempre temos consciência, existe uma modinha de cães, por exemplo, há a modinha agora do bulldog francês, e então há muita gente que pensa em adquirir um cão, então vai pensar em adquirir um bulldog francês, como já aconteceu há uns anos atrás, quem é da minha geração, anos 80, 90, da Scotex, com os labradores, toda a gente queria ter um labrador, por isso são modas, que nós muitas vezes nem nos apercebemos que são modas, e queremos muito ter aquela raça, e isso para mim não tem mal nenhum, não tem mal nenhum nós queremos comprar um cão. O que eu vou falar daqui em diante é a minha opinião, porque para além de haver estes dois grupos, existem pessoas que entendem muito de animais, e que quando pensam em adquirir um animal, seja ele comprado, ou seja ele adotado, pensam numa data de coisas na sua vida, que faz com que haja uma grande influência no momento da escolha, e isso sim eu considero pessoas inteligentes. Por exemplo, no meu caso, eu queria muito quando fui viver sozinha, sozinha com o meu namorado, eu queria muito ter uma cadela, não me importava que fosse adotada, não me importava que fosse terraça, não me importava que fosse comprada, não me importava, eu queria ter uma cadela, eu queria ter uma companhia, e então surgiu a oportunidade de eu adotar uma cadela. Mais tarde, nós comprámos um cão. Há muita gente que me chamasse um bocado maluco, eu sei, outras pessoas acham isso perfeitamente normal, mas nós fizemos mil e tal quilómetros para lá, para ir buscar o cão-ã, mil e tal quilómetros para cá, para voltar com o cão-ã, e tipo, gastámos um dinheirão no cão, ele custou para cima de mil euros. Eu sei que há muitas pessoas que estão bons para isso, mas nós queríamos um cão para poder treinar, um cão que fosse super inteligente, e que tivesse muitos bons genes, e então escolhemos o Border Collie. Por isso, nós tivemos uma razão para efetivamente comprarmos aquele cão, porque nós tentámos pensar em comprar um labrador de chocolate, mas efetivamente depois estudámos muito o caso, e decidimos comprar o cão-ã. A primeira opinião que eu quero partilhar convosco é, será que existe problema em comprarmos um cão, quando há tantos cães para serem adotados? Obviamente que se vocês são do tipo de pessoa, que não se importam minimamente com a raça, é de louvar vocês irem um canil e adotarem um cachorro. Claro que é de louvar, e isso será a melhor opção. Mas não, não há problema em vocês comprarem um cão, se vocês sempre sonharem em ter um labrador, sempre sonharem em ter um pitbull, obviamente que é ótimo vocês também poderem comprar esse cão. Agora, a minha opinião, muito sincera relativamente a este assunto, é que, em primeiro lugar, vocês devem se informar muito bem onde vão comprar o cão. Eu, por exemplo, não tenho nada contra, mas isso é a minha opinião, eu jamais compraria um cão numa loja de animais, eu jamais compraria um cão no OLX, eu jamais compraria um cão se fosse visitar um criador, e se visse que os pais do cachorro que eu iria comprar estivessem em mão-estado, eu jamais faria isso, ok? Portanto, para mim, a melhor forma quando se pensa, efetivamente, em comprar um cão, a melhor forma é nós. Irmos a um canil, um canil certificado, um canil, para mim, quando falo em comprar um cão, um criador, tem que ser uma pessoa que só vive daquilo. Porque só quando as pessoas vivem para aquele negócio, é que conseguem ter o melhor dos melhores. Não é propriamente... Eu já vi situações ridículas no Facebook de pessoas que, por exemplo, têm um cão de raça, ou uma cadela, neste caso, a cadela apareceu grávida, e então estão a pedir X, porque pelo menos 50% dos genes são de raça. Isto é completamente ridículo. Completamente ridículo mesmo. Eu não consigo perceber quem é que compra animais assim, não consigo mesmo entender. Obviamente, eu também percebo que muitas pessoas não têm muito dinheiro para dar para um animal, e aí, muito honestamente, vocês vão ter, imaginemos, um pincher, ou um Yorkshire, qualquer coisa, ou um labrador, não interessa, vocês vão comprar uma criadora que nem sequer pedigree tem, vocês vão pagar por aquilo. Olha, mais valia procurarem um canil e adotarem um cão. Por muito que nós queiramos, e eu volto a dizer que eu percebo perfeitamente quem defende apenas a adoção, quando nós queremos certas e determinadas características, nós, ao adotarmos, nunca sabemos características que aqueles cães vão ter. No entanto, se vocês forem gastar 200 a 300 euros num cão de uma criadora que teve uma aninhada e decidiu vender os cães, aquele cão não vai ser puro, portanto, não vai ter aquelas características ideais. Portanto, é muito importante vocês pensarem efetivamente para que efeito é que vocês querem o cão e não, não tem mal nenhum de comprar o cão, eu só acho que vocês devem comprar nos melhores sítios. Outra pergunta muito frequente foi onde comprar os cães? E eu já respondi isso com a primeira pergunta. Devem sim procurar um criador especializado, certificado e ver as condições em que os pais dos cães vivem. Uma pergunta, assim, muito, mas muito, muito repetida no Snapchat é nós podemos entrar em contato com o canil e pedir um cão de raça. Claro que sim. Olha, eu não vejo mal nenhum nisso. Eu sigo muitas coisas ligadas na imagem do Facebook. Eu sei que muitas vezes as pessoas dos canis sentem-se, ou associações, instituições, o que quer que seja, sentem-se muito triste porque há pessoas que procuram apenas cães de raça. Eu não me sentiria triste, sou sincera, porque é melhor uma pessoa procurar um cão de raça num canil e adotar esse cão. Não há problema nenhum em ligarem, visitarem e dizerem mesmo que querem um cão de raça. Olha, eu quero um labrador. Vocês têm algum labrador? Não têm. Liga-me para outro canil. Vocês têm algum labrador? É muito melhor vocês adotarem e andarem à procura de um labrador. Obviamente vai ser muito difícil ser mesmo puro, puro, puro. Ok? Mas é muito melhor, mesmo muito melhor porque há muitas situações de casais que compraram um cão depois tiveram um filho e depois já não dava para conciliar e tiveram que entregar esse campo à adoção. Por isso, eu acho que é muito importante vocês, antes de gastarem dinheiro num cão, se mesmo quiserem de raça. Porquê? Não procurar canis. E as pessoas não têm que ficar ofendidas porque é melhor isso do que não adotarem nenhum. E, por experiência própria, vocês podem ir à procura de um cão de raça, irem àquele canil que não avelheia esse cão e apaixonarem-se completamente por um rafleiro. Qual a razão que me leva a adotar um cão? Se eu não tenho qualquer intuito específico para ter uma raça de animal e se eu gosto de animais, independentemente dos animais que são, adotar um cão é sempre um ato brutal porque vocês vão ajudar um cão a gostar de ser família que muitas vezes, infelizmente, vivem situações degradantes e vai ser ótimo para vocês. Vocês vão ter um companheiro. Por experiência própria, os refeiros são muito mais ligados a vocês do que os cães de raça. Numa maneira geral, obviamente. Por isso, há sempre muitas vantagens. Podem não ter um cão fisicamente XPTO ou até pode acontecer sim, ter um cão fisicamente XPTO, mas essa é a principal razão. A razão é ele vai ser muito fiel por norma, principalmente os já adultos vão ser muito fiéis. É uma experiência memorável, acredito, em nós adotarmos um cão e esse cão pertencer à nossa família. O último tema que eu quero abordar é sobre a compra dos cães. Muitas perguntas. o que é um equilíbrio de comprar? Há duas coisas. Primeiro, uma compra mais por impulso. Quando existe uma compra por impulso é por achar o fato tão fofinho, tão querido a uma oportunidade de um criador que teve uma ninhada e vocês querem aproveitar já porque adoram o Spitz alemão e mesmo não sendo esse que é um que vocês têm idealizado para vocês, vocês vão adquiri-lo ou uma ninhada de bugs. Enfim, é de situações e vocês gostam, acham que é um bonito, vão lá, compram, ficam, trazem para casa e há uma festa. Ou existe então a compra por características. Isto que eu falo sempre é isto é a compra inteligente. Se vocês não querem adotar e se querem comprar, ok, é convosco. Ninguém tem que vos criticar. Agora, quando compram, comprem por alguma razão e isto para mim é o mais importante e é nisto que vamos falar agora, as características. Há três coisas essenciais. A primeira é o vosso estilo de vida. Se vocês vivem num apartamento e se querem um cão para entrar de casa, vocês devem comprar um cão de pequeno porte. Devem. Devem. Se vocês vivem numa casa e se têm imenso espaço e queriam mesmo assim um cão para correr, para guardar a casa, para estar na rua, entre aspas, na rua, vocês podem optar por um cão de grande porte. Agora, não só o vosso estilo de vida, mas a vossa maneira de estar na vida. Entendem? Se vocês são pessoas muito ativas, gostam de ir para a praia e estão a imaginar a levar para a praia e a mancar com vocês, quanto menor porte, melhor. Se vocês, efetivamente, gostam de estar em casa, gostam de estar sossegados, gostam de estar a ler, gostam de estar a ouvir música, então aí, optem por cães que sejam mais sossegadinhos, tenham essas características. Por exemplo, o Bulldog francês tem essa característica, é um cão que, por norma, até mais o Bulldog inglês, gosta muito de dormir, gosta muito de ir quietinho e tal, por isso, aí sim, talvez seja uma boa opção. Segunda coisa a ter em atenção, qual é o vosso intuito ao terem um cão? É um cão só para fazer companhia? Será? Se é, porque não adotar? É um cão porque é bonitinho e acha um bem fofinho? Aí, vamos voltar à estaca zero e vamos comprar por impulso, porque é giro, porque está inolada. É um cão que vocês querem treinar? Então, aí, convém vocês verem cães inteligentes. O watercoli, o pastor alemão, o labrador, são cães extremamente inteligentes e que são muito perspicazes e aprendem com muita facilidade. Portanto, aí sim, eu penso que será muito importante vocês pensarem o porquê? Porquê é que eu quero ter um cão? É para andar sempre comigo? Se calhar um pouquinho, xaruxa e uaua? Acho que é uma boa opção. Se o intuito é, sei lá, entrar em competições, é uma aprendizagem, é treinar em mesmo o vosso cão, se calhar o watercoli é uma boa opção. E a terceira opção é sempre onde eu vou ter o meu cão? Isto é muito importante por causa das características, para onde o vou levar? Vocês têm de pensar que se vocês têm um carro pequeno e se querem que o vosso cão ande com o bosco, não convém ter um cão de grande porte. A nossa, por exemplo, tem um Jeep que ele caiba perfeitamente na mão do carro e não haja qualquer poder nem andar lá. Eu, por exemplo, tenho um Mini. Não é muito vantajoso o meu guarda-cola e ir para lá, não é? Pronto. Mas, realmente, a minha rafairinha já acaba lá perfeitamente e ela anda comigo para todo o lado com esse carro. É preciso ter muito em atenção quando vocês vão de férias, onde é que o cão vai ficar, quer dizer, se vocês têm uma varanda em casa, deseja espaçosa para o carro e poder ficar lá durante o dia ou se vocês vão pedir o balde de férias. Atenção que há muitos sítios que não aceitam cães, infelizmente. Nós somos muito atrasados relativamente a isso em Portugal. Em Itália vocês vão a qualquer sítio, qualquer pessoa, até no shopping, café, as pessoas levam os cães, os cães estão super habituados a socializar, não têm nada a ver com em Portugal e infelizmente nós somos um pouco muito atrasados relativamente a isso. Quero muito ter podido ajudar. Esta foi apenas a minha opinião mais sincera. Nós vamos ter, obviamente, mais temas sobre animais, mas isto é o primeiro grande em passo. Comprar ou adotar, o que é que vou fazer, quais são os prós, quais são os contras. Vocês, desde que tratem bem o cão, vocês vão estar sempre a ajudar, sempre comprando ou adotando. Vou responder só mais a uma perguntazinha que foi feita no Snapchat. Qual é a minha raça de cão preferida? Eu não consigo responder a isso de todo porque eu tenho muitas, muitas raças que eu gosto, mas vou-vos dizer assim, muito rapidamente, as que eu mais gosto, que é o Ultherree, adoro, o Chow Chow, mas é um cão com que eu não me identifico o comportamento do cão, portanto, eu não compraria, não tem as características para mim essenciais. o pastor australiano, o Border Collie, o Collie Anão, eu adoro o Collie Anão, é um pequenininho, o Collie Anão é um cão, assim, bastante incorporado, mas é a Lassie, vocês sabem, pronto, mas é a Lassie Anão e um Pitbull. Eu adoro, adoro, adoro. Acho que, eu era um copo que eu não ligava nenhuma, mas agora acho, é gira, gosto bem. Por isso, espero que tenham gostado e deixem as vossas sugestões daquilo que gostariam que fosse aqui falado sobre cães. Elas, estás no bruto.